E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com um Landau 1976, vou estar aqui mostrando para vocês, dando uma voltinha, falando aqui as especificações dele, dando alguns detalhes. Esse aqui no caso, como eu falei, é um Landau 76, série prata, que saiu com o vinil prata, só saiu nesse ano em 76 e em 77, que é também marcado pelo início da fabricação do Landau, antes nós só tínhamos o Galax, né? E também nesse modelo aqui já começou a nova motorização, V8302, substituindo o 292, e vamos estar dando uma voltinha aqui com ele agora, mostrando alguns detalhes, mostrando aqui a interna, falando um pouquinho sobre o modelo. E temos aqui um carro bem com bastante detalhes internos, né? O painel aqui bem bonito, o volante, o câmbio na coluna, aqui no caso também é algo bem diferenciado desse veículo, né? Aqui nós trocamos a marcha aqui diretamente na coluna, muito espaço interno, veículo assim, muito bonito, a forração dele, muito bonita. Na frente só que não está com a forração original, mas já estamos procurando aqui, porque é muito difícil achar esse modelo de tecido aqui, muito raro de encontrar. Mas enfim, vamos estar dando uma voltinha aqui agora, mostrando para vocês mais alguns detalhes do veículo andando. Esse aqui é manual, ele saiu também na versão automática. Então, vamos colocar assim que ele tinha muitos opcionais na época, o ar-condicionado também, a questão do veículo ser automático. Era assim o ápice da Ford na época, questão do luxo e conforto, né? Então, nós vamos estar dando uma voltinha aqui agora com ele para mostrar melhor e estar explicando alguns detalhes, algumas curiosidades dele. Esse daqui foi feito no motor. Está novinho, retífica foi feita recentemente. Aqui a gente gastou a primeira marcha. O volante também é muito macio a direção, muito macio. E, honestamente, é o veículo mais confortável que eu já dirigia até hoje. Não tem, assim, o que reclamar. Esse aqui, no caso, também está muito silencioso. Fizemos até um take aqui dele funcionando por fora, que é a única maneira que tem para ouvir o V8 dele funcionando. É, como eu falei, é um veículo muito luxuoso, muito confortável na época, então eles não estavam preocupados em fazer barulho, em ter esportividade. É a questão de desempenho de um carro pesado, mas luxuoso, né? Motor grande, andar bem. Só que, vamos colocar assim, pelo tamanho não é tão econômico, né? Ele pesa quase duas toneladas, então já é um motor que costuma gastar bem e com esse veículo aqui gasta mais ainda, né? Costuma fazer uma média aí de uns... Olha, honestamente, hoje, depois que foi feito o motor que ele está mais redondinho, ele está fazendo uma média aí de uns 7,5 na rodovia e uns 4, 4,5 na cidade. O que eu acho uma média boa, inclusive. E esse veículo em si também não está com o rádio funcionando, mas ele vinha com o rádio original aqui no painel, que eu acho muito legal também, muito diferenciado. O ar-condicionado aqui embaixo tem, assim, muito opcional para um carro de 1976, né? E o melhor de tudo que eu comentei com você, sempre estou deixando, frisando bastante, é a questão do conforto, sabe? Então, eu particularmente fico impressionado, já misturando carros atuais de luxo, carros esportivos de luxo, atuais. Eu não sei dizer, dos que eu já tive experiência de estar pilotando ou estar no carona, nunca tive uma experiência tão cômoda, assim, tão confortável como esse. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, vamos estar com bastante conteúdo aqui para vocês, aceitando também sugestões, o que gravar, mostrar dos veículos aqui, tem bastante coisa para vir pela frente. Se inscrevam no canal, nos sigam lá no Instagram e até o próximo vídeo.